Oi, fazalada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu não tô muito bom, tô com a cara derrubada, fubá. Ai, meu Deus do céu, não tá fácil, porque a gente não tem dinheiro pra comprar um renew. É muito sofrimento em hora, não é verdade? Mas hoje, fubá, hoje, trouxe aqui um experimento que eu vi na internet, num site, que é pra nós usar durante uma semana a fio, a tarda babosa. Que é pra dar uma rimbada na nossa cara, fubá do céu. Pra você que tá com a cara mais tombada, que construção antiga do governo. Pra você que tá com a bochecha caída, mais que o cachorro burdog. Pra você que, quando dá risada, seus olhos sobem no meio do pé da galinha. A turma não sabe mais se você tá dando risada, tá chorando. Tá com a expressão do Mazzaropi. Ah, fubá do céu, eu vou falar a verdade. Nós tem que se virar na vida. Nós não tem dinheiro pra comprar um renew, mas nós tem dinheiro pra comprar babosa. Apesar que a babosa não é comprada, né? Babosa boa é aquela que você pega no quintal da sua vizinha escondida. Que eu sei que vocês são capazes. Nem que vocês vão parar na delegacia, fubá. Vão ficar presa, mas vão tá lindas, né, querida? Peguei isso aqui lá no quintal da mão, então. Nós vamos testar. Nós não, eu vou testar, né? Se cair a minha cara, vocês não usam. Gente, antes de começar, então, esse vídeo, se inscreva no canal. Olha que judiação de mim, você não tem dó? Regularíssima situação, jaguara. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo. Daí ele manda pra mais gente. Mais gente com a cara derrubada, que nem nós, né? Que tá que é só vir com expressão. E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Daí vocês vêm, boba. Daí nós tamo junto aqui. Bom, primeiro de tudo, eu peguei a babosa na mãe lá. Eu cortei um pedaço dela, fubá. E deixei mais ou menos uma hora, assim, ó. Com o cabo pra cima. Pra ir saindo aquele líquido amarelo, sabe? Diz que aquele lá é prejudicial pra nossa pele. Quer dizer, já não tá boa. Você vai tacar um líquido amarelo na pele? O que que vai sobrar? Uma semana pra você tá com a cara do esqueleto do He-Man, né? Quem lembrou do esqueleto do He-Man tá no grupo de risco. Então, fubá, eu peguei uma faquinha aqui, ó. Vamos cortar a babosa. E nós vamos, fubá. Ó, tá vendo esse negócio aqui, ó? Não é guspo de beldo. Nós vamos passar na cara inteirinha, assim, fubá. Tá vendo? Principalmente onde você tá mais precisão que aqui. No pé da galinha. Nem que cacareja tudo. Se você tiver cara de pau, você pode tá usando óleo de peroba. Não, mentira. O cheiro não é dos mais gostosos. O maior importante é você ficar com a pele bonita. A hora que secar o gelzinho aqui, ó. Só dar umas cortadinhas de faquinha aqui, ó. Já vira uma gosma só de novo. Passar na testa também. Que se esvinca o da testa, meu. Vou falar bem a verdade pra vocês, senhoras. Se eu tivesse dinheiro, eu tava batendo na porta da casa do esteticista. Mas como quem tá batendo palma na porta da minha casa é a pobreza, vamos de babosa mesmo. A mulher que falou pra mim que a mãe dela tem 80 e poucos anos, fubá. Que sempre passa a tarde a babosa, diz que a pele dela ninguém diz. E agora, ó, que nós já passemos. Agora nós vamos fazendo assim, ó, movimento circular, fubá, até a pele absorver a babosa. Não vai passar dentro do zóio nem dentro do nariz. É praticamente um creme da Renew mesmo. Só que é a Renew do pobre. Toma cuidado pra você não pegar a urtiga também na casa da vizinha. Você ainda vai pipocar toda a sua cara. Vão pensar que você tá com sarampo. Vão deixar os seis, sete dias trancados numa jaula. Pra você não passar sarampo dos outros. Ó, já sumiu na minha pele aqui na parte da testa. Aqui já tá sumindo também. Ai, muito importante, eu não vizinho. Vocês têm que lavar a pele antes, viu, pra tirar esse grosseiro daí, pra eu poder pegar a babosa. A minha já tava lavada porque eu acabei de tomar banho. Sinto o cheiro do meu sovaco, pra vocês verem. Tá cheirosinho, querida. Bom, já sumiu, fubá. Amanhã nós voltamos. E lá vamos nós, né. Ah, tá bem geladinho, gente. Eu guardei na geladeira lá onde que fica as frutas. Não que tenha fruta na minha geladeira, né. Mas no lugar das frutas. Passando bem passado, fubá. Alô, é vera. Parece alguém ligando pra alguém, né. Alô, é vera. Eu achei que ia ficar coçando. Eu achei que ia ficar fedendo. Eu achei que ia me incomodar, mas não incomoda, não. Depois que seca... Nossa, essa tá com as metas. Meu Deus do céu. Parece que um beudo beijou a minha cara. Depois que seca, você nem percebe que passou, fubá. Daí só tá acontecendo os benefícios. Vou passar a mão aqui, fazer a massagem pra sumir. Mas eu gostei, vamos ver ao longo dos dias, né. Se não cair o couro da minha cara, tá bom. Pronto, tá passado. Ai, que sacrifício pra ficar bonito. Passação de gosma todo dia na cara, né. Imagina, eu tô passando isso aqui. Daí a noite vem uma lesma passar por dentro da minha cara. Não sei, né. Diz que vem barata, por que não vem lesma também. Daí a lesma vem que dá uma passeada na minha cara. Aquela sem a gosma da babosa. Ela fala assim, nossa, mas já passaram aqui? Quem será que foi a fominha? Ai, criança, não passa a lesma na cara da gente, né. A mãe falava que se não escovasse o dedo, passava barata na boca da gente. Eu morri de medo da barata vir lembeu de noite. Imagina, uma barata bem linguaruda, vendo uma lembida bem na porta do seu nariz. Vai arrancar um quilo de tatu, né. Será que antigamente a mulher passava esse negócio aqui? Mesma coisa de passar a cara de ovo, fubá do céu. Mesmo sentimento. A mesma carnura, assim, sabe, de passar na cara. Tomara que seja bom. Por que se funcionar, eu quero ir na porta da L'Oreal, querido. Quero dar um escândalo lá. Bom, tá passado, fubá. Esqueci de passar essa bendita da babosa ontem pra dormir, gente do céu. Tô passando agora a hora que eu acordei. Não importa a hora. O importante é a hidratagem da pele da gente, né. Eu tava sonhando que eu tava com a pele meio que repuxando. Tava sentindo alguma diferença. Era a falta de aloe vera, querido. Ai, meu Deus do céu. Acordei cedo já pra passar essa gosma. Mas é o grude da beleza, né, fubá? Vamos passar. Nossa senhora, essa grudenta. Tomar aqui diante alguma coisa. Olha, tô me sentindo numa clínica que é estética, querido. Aquelas bem clandestinas que vai no fundo do quintal. Com a vigilância cheia e bem até bicuda em todo mundo. Aquelas com a campainha é o cachorro latido. E o interfone é a vizinha da casa da frente. Avisando que tem gente querendo cuidar da pele. Pronto, tá pago. Linda loira japonesa. Gente, eu tô enjoado já de passar a babosa. Não podia ter a babosa em spray, gente do céu. Era muito mais fácil. Aí, olha, pra só ter de aranha. Não tem a pimenta em spray? Podia ter uma babosa em spray também. Imagina, você faz alguma coisa errada. O policial vai, psss, uma babosa em spray na sua cara. Você sai lá escorraçada. Mas hidratada, né, querido? Correndo no breu da noite, mas que a pele finíssima. Dona Natura, dona Jequiti, Silvio Santos, por favor. Inventa pra nós, pra ficar mais fácil. Isso aqui não é vida não, fica passando todo dia. Pronto, elas que lutem agora. Pior que eu acabei de acordar, devo estar com remela ainda, gente do céu. O creme de hoje é babosa com leves cristais. Ai, credo. Se fosse remela da sussa, né? Acho que a remela da sussa cura até a berruga. Mas a minha, querida, a minha se abusar, deixar secar assim, nasce uma berruga na cara da gente. Imagina, passa uma semana fazendo um vídeo finíssimo com baba de babosa pra ficar com pele de rica. Amanhece depois de sete dias com a cara que é só berruca, parece uma estrela do mar. Ai, meu, eu dava um berro, querida, um berro que eu ia assustar a rainha Elizabeth na cama dela lá na Inglaterra. Gente, mas eu tô adorando esse tratamento de beleza. Eu tô me sentindo como se eu tivesse ido todos os dias na clínica estética. Daquelas que é feito no fundo do açougue, né? Ai, meu Deus. Mas é bom, gente. A gente fala brincando, mas essa babosa, ó, acho que a turma não passa de preconceito. Tá comprando as coisas no catálogo, depois tá escondendo das mulher que vem cobrar na porta da casa. Eu sei porque eu já fiz muito isso. Quando eu fui embora de Sorocaba, não sei, meia dúzia de mulher chorando pra trás. Não, mentira, gente. Não, verdade. Essas mulher devem estar me caçando até hoje. Por isso que eu não respondo tudo nos comentários. Vai que um é delas. Então, mentira. Olha, fubar pele renovada e sequinha, querida. Último dia, gente. Última chance aqui pra tá passando o finíssimo creme de babosa. Ou vai hidratar minha cara de vez, ou vai cair a tampa da minha cara, né? Vai ficar só o esqueleto falando com vocês aqui. Ou a turma acha que eu hidratei minha cara na babosa, ou a turma vai achar que eu levar uma surra de espinha de babosa na cara. Nossa, mas essa tá babenta mesmo, gente do céu. Pior que criança catarrenta, crente aos pais. Nem ligue, boba. É o catarro da juventude. Tomara que vocês não estejam almoçando agora, gente do céu. Desculpe. Acontece na melhor família. Aí não passei no nariz, olha. Fala, fala de catarro, o nariz mesmo não tem. E não vão no pescoço também. Entregar bem pra pele absorver, a minha chega a chupar a babosa. Tão precisada que tá. E vamos entregar pra Deus. Oi, eu gostei do resultado, gente. Eu achei que foi, assim, uma experiência boa. Eu achava que, tipo, não ia fazer diferença, que ia feder, que ia ficar gosmento. Mas não, a pele da gente fica bem massinha. Agora tá um pouco marcada aqui, porque eu tô usando aquele negócio que parece de cachumba. Mas é pra tirar a papada de tuiuiu aqui, que eu tô testando lá no Instagram. Quem me persegue no Instagram tá vendo, viu? Me persiga lá também, boba. Então, gente. Quando eu passei pra dormir e acordei no outro dia, a pele da gente fica assim, ó. Fica, parece que tá um pouco buchadinha. Essa parte aqui, o bigode chinês e esse vinco que eu tenho aqui na testa, ele diminui. Essa parte aqui também, que eu não sei como que chama, ela fica mais lisinha, fubá. Ó, e deu até impressão em mim que se passar antes de fazer a maquiagem, pode ficar bom. Eu até comentei pro Carlo. O Carlo falou assim, ó, a gente só tem que ver se não vai craquelar. Porque fica, parece que tampa todos os poros da gente. Conforme você vai chegando no terceiro dia, você já vai percebendo a diferença. Então, é o hidratante que tá ali na natureza, né? Sem falar que a babosa diz que arranca até micose de unha, querida. Imagina o que que não faz no rosto. Foi um milagre, né? Então, eu gostei, fubá. Dá um pouco de preguiça. Pelo menos em mim, que eu sou uma pessoa preguiçosa. Deu um pouco de preguiça de passar. Mas eu passei pra fazer o vídeo pra vocês. Então, se a gente tiver um pezinho de babosa, assim, num vazinho na casa. E todo dia cortar uma fatia, passar no rosto, esfregando até sumir. Porque some tudo, fubá. Você nem percebe o que você tá passando. Então, eu acho que é bom. De repente, sua vizinha sabe que você não tem dinheiro pra comprar um creme da avó. Mas vê você com a pele hidratada. Ela vai falar assim, bom, o que que ela tá fazendo? Será que é simpatia? Daí você fala pra ela, é babosa, querida. Eu peguei e esfreguei o espinho da babosa. Ela vai fazer. Ela fica... Eu mentira, eu não faço isso. Mas eu gostei, fubá. Eu achei que foi super válido. Faça na sua casa, boba. E depois você conta pra mim. Que eu acho que pior que tá, não fica. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês. Faça o tratamento também. Depois vocês contam pra mim. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa que eu possa passar sete dias na cara. No celular da que a vaca faça no pasto. Eu faço, fubá do céu. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma olhada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistir. Assista um dos dois. E traga mais gente pro canal, fubá. Sorria sempre. Porque o que eu mais quero é vocês sorrindo. Mostrando todos os dedos que vocês tiverem com a cara hidratada, querida. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.